Nós estamos aqui no Poço da Casa Verde, onde nós vamos acompanhar o check-up das viaturas. Vamos lá, Gabriel. Meu amigo Gabriel aqui. Nós vamos dar uma olhada aqui. O que é? Gabriel, o que é esse daqui? Comando de área. Esse aí é o quê? É onde vai o tenente, né? Que é o principal da guarnição do comando de área. Esse aqui é um comando de área. É um Toyota Hilux, toda equipada, com todos os equipamentos para se fazer com a ocorrência de grande porte. Agora depois nós temos a unidade de resgate, né Gabriel? É, onde o resgate é vivo. Esse aqui é o EPI? O que é isso daí? É uma roupa utilizada para os centros. Isso tudo tem que ser checado no começo do serviço, tá? Aqui? Esse aqui? Esse é o alto bom de espada. Quarto pra... Salva bem capótico. O que? O que é o alto salva bem com o resto do céu. Pra que serve esse daqui, Gabriel? Esse é pra... puxar caminhões... carros de grande porte... com peso... maior... e aguentar toneladas. E aguenta toneladas. E esse? Esse é o alto tanque. Ele é mais utilizado para incêndios. E o grande de caixa de água dele é maior. E o grande de caixa de água dele é maior. E aí? 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 Aqui o Celso está verificando a pressão dos equipamentos da bomba. Na bomba de água aí que... Esse grande caminhão. Físsimo! O Celso está estabilizado. Na verdade... Ele está... Ele está indo. Na verdade, os estabilizaram ele estão vendo. Aê! Vai pra ele. 200 cilindradas. Freadiscos de antebrio e traseiro. De curso longo. Que é pra você passar nos murados. Subir calçada. Descer escada. Ela tem 30 cavalos de força. Porque você leva 170 kg da volta. Mais 40 kg de equipamento. Tem que chegar rápido. Tem sirene, highlight. Tudo que você precisa pra chegar na ocorrência. E tem aqui dentro... Tudo que você precisa pra cuidar... O cidadão. Se o cara chamar você e você como bombeiro, você tem que ajudar o cara. Entendeu? Pra isso que serve a moto. E se tiver trânsito, como é que você vai chegar com o caminhão daquele tamanho? Você vai chegar hoje por dia, você vai chegar lá no canal, trazer o tempo. Sem �ócrita paraہir 함께miyor. Absент değil Fiv Banco deelsius.